Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender validade de critério, que é um dos três tipos de validade, são construto, conteúdo e a própria validade de critério. Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, seu professor de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. E se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comente o que você achou do vídeo, o que você tem de dúvida, o que você gostou, o que você não gostou. Então vamos para o nosso vídeo sobre validade de critério, nosso segundo tipo de validade. Então a validade de critério, o que ela é? Ela mede o grau de eficácia com que o teste consegue predizer um desempenho específico do sujeito. Então a gente está falando de um desempenho, geralmente é desempenho, embora também se dê para se utilizar com escala de personalidade e outras coisas que não falam do desempenho, enfim, especificamente, que é alguma coisa de concordar e discordar de itens. Mas evidentemente, assim, esse desempenho tem que ser medido, como é que eu vou avaliar esse desempenho? Qualquer maneira, só tem uma maneira que não pode, que é o próprio teste. Porque, sei lá, se eu estou avaliando o teste de inteligência, eu vou ver se ele mede o desempenho inteligente. Como é que eu vou avaliar com o meu mesmo teste? Eu vou ficar no negócio, na explicação circular e não vou sair do lugar. Então a gente avalia o desempenho de qualquer outra maneira que não seja o teste. A validade de critério tem dois tipos de validade de critério. A gente sempre está falando, voltando aqui, a gente sempre está falando, essa é uma palavra-chave de predizer, então a gente sempre está falando de predição. Mas os dois tipos são a validade concorrente e a validade preditiva. Uma das validades, sim, assinou, mas a validade concorrente também está falando de previsão. A diferença das duas é que na validade concorrente o critério e o teste são coletados simultaneamente. Eu vou coletar o dado do teste e do critério ao mesmo tempo. Na preditiva eu vou coletar após o teste. Primeiro o teste, depois eu vou medir, avaliar o critério. Vou avaliar se a pessoa conseguiu atingir aquele critério. Então, por que é importante, assim, sei lá, também antes um detalhe, assim, esse negócio simultaneamente ele não é, não estou respondendo cada mão, estou respondendo um teste, né? Deu nove horas aqui, nove badaladas, tá? Se vocês conseguiram acompanhar. Então, quando eu falo simultaneamente, de novo, assim, eu não estou respondendo com cada mão um teste, assim. Significa, tipo, é na mesma sessão, assim, eu usei numa aula para aplicar e eu apliquei os dois na mesma aula. Eu apliquei, eu respondi um, depois respondi o outro logo em seguida, tá? Então, não é exatamente simultaneamente. Mas a ideia é que na preditiva a gente já vai ter um espaço temporal, pode ser, sei lá, meses, depois de um ano, anos, ou mesmo uma semana, pode ser, posso me predizer alguma coisa que vai acontecer amanhã, pode ser tempos mais curtos também, mas o tempo é um fator importante quando se fala na preditiva, quando se fala nesse após. A validade preditiva, ela é tão importante, eu considero ela tão importante para a psicologia, e a gente avalia pouco, assim, que o tema do oitavo encontro mineiro de avaliação psicológica, que foi em 2018 que eu participei, e é um congresso importante da avaliação psicológica, eu acho que é um dos congressos que eu mais gosto de ir aqui no Brasil, assim, eu até gostei mais dele do que da última edição do IBAP, pelo menos opinião pessoal, assim, o IBAP é o nacional, né? Enquanto o mineiro tem trazido convidados estrangeiros muito qualificados, tem sido interessante, tá? Mas o tema desse, então não é assim, ah, porque o mineiro é uma coisa ruim, não, ele tem uma projeção nacional e internacional, esse movimento da avaliação psicológica em Minas Gerais, que eu queria muito que o Rio de Janeiro fizesse. Tá, mas eu trouxe isso aqui para dizer que o tema foi validade preditiva, então, eles organizaram um congresso de avaliação psicológica, cujo tema foi validade preditiva, tá? Porque a validade preditiva é muito importante. Por que a validade preditiva é importante? Porque em ciência a gente trabalha com predição, esse é o objetivo, assim, eu tenho, sei lá, eu aplico um teste de depressão, não porque eu quero saber, para matar minha curiosidade sobre a depressão, mas porque eu consigo prever como é que vai ser o comportamento daquela pessoa a partir daquele resultado do teste. Então, é validade preditiva, eu consigo fazer esse diagnóstico e ver o que vai acontecer com aquele quadro, enfim, isso é bastante rico, né? Então, para explicar melhor o que é uma validade de critério, vamos falar dos critérios comuns. Desempenho escolar. Então, se a pessoa é inteligente, que é um critério para teste inteligente, em geral, se a pessoa for inteligente, eu consigo prever um bom desempenho escolar naquela pessoa. Então, isso é uma predição. Outro detalhe, quando se fala em predição, que às vezes não fica claro, em ciência a gente está falando de predição no nível de probabilidade, tá? A gente não está falando de predição no nível de bola de cristal. Quer dizer, bola de cristal não prevê nada, assim, né? A gente acha que prevê tudo, mas não prevê nada. Mas eu não estou falando de uma predição com nível 100% de certeza. A gente está falando de probabilidades, a pessoa é inteligente, tem uma probabilidade de ter um melhor desempenho escolar. Então, esse é um dos critérios utilizados. Desempenho em treinamento especializado. Então, sei lá, eu vou fazer um treinamento, sei lá, simulador de voo, assim, eu vou selecionar pilotos e eu tenho algum critério lá para saber se o cara é um bom piloto, algum teste para saber se o cara é um bom piloto, meu critério vai ser o desempenho nas minhas aulas, se vai ter o melhor desempenho nas aulas. Ou então, sei lá, eu estou selecionando... Eu acho que talvez o curso de psicologia, a gente tem o vestibular, tá? Se o vestibular for um bom critério, os alunos foram bem no vestibular, vão ser os melhores alunos de um curso de psicologia. A gente espera que o vestibular seja uma coisa com validade de critério. Então, a gente pega todos... Como é que eu avalio isso? Pegar as notas no vestibular e se o primeiro colocado no vestibular for o que teve melhor desempenho no curso, o vestibular tem uma validade de critério para selecionar os melhores alunos para entrar numa universidade. E a universidade é um treinamento especializado. Desempenho profissional. Aqui eu acho que é crucial, assim, isso é... Porque a gente tem nessa área de... É muito falar em avaliação psicológica para testagem de seleção de profissionais para entrar numa empresa, enfim, e se usa a avaliação psicológica. Qual que é o objetivo da avaliação psicológica? É conseguir selecionar aqueles que vão ser os melhores profissionais naquela empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se aquele resultado da minha avaliação psicológica de fato está selecionando as melhores pessoas para a minha empresa. Se a avaliação psicológica selecionou os melhores, aquelas pessoas vão ter um melhor desempenho enquanto profissional, aqueles com melhores resultados no teste. Então, assim, eu estou demonstrando a validade de critério na avaliação psicológica para a seleção profissional. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque a gente, na hora de vender, assim, uma avaliação psicológica para uma empresa, tipo, eu sou um psicólogo que aplico os testes para a seleção de pessoal, para vender esse teste, para convencer o CEO da companhia, o cara, o dono da mala preta, né, que vai me dar dinheiro, para eu convencer ele, eu tenho que mostrar, assim, ó, essa minha avaliação psicológica tem validade preditiva. Os caras que vão melhor na minha avaliação tendem a ser melhores profissionais. Pode investir nessa avaliação que eu estou te oferecendo e que tu vai ter os melhores profissionais. então, é bastante crucial nesse contexto, assim, que envolve o mundo capitalista, que é um, assim, a gente demonstrar que a nossa ciência está funcionando. Diagnóstico psiquiátrico, acho que foi o exemplo que eu dei, assim, então a gente faz essa avaliação psicológica e consegue prever como aquele quadro vai, né, ou pode ser uma validade concorrente também, assim, eu vou ver se pessoas que têm essa personalidade deprimida de fato são as mesmas que o psiquiatra deu o diagnóstico ao mesmo tempo em que está aplicando aquele teste, enfim, então, não precisa... Mas a validade preditiva é sempre mais interessante, né, mas pode ser uma validade concorrente. E o diagnóstico subjetivo, né, o diagnóstico... Aqui eu falei de diagnóstico psiquiátrico, mas o diagnóstico pode ser subjetivo, pode ser um diagnóstico não tão profissional, mas a gente pode prever isso com validade de critério. Então, outro exemplo que eu gosto de dar, assim, que é com escala de amor, que eu espero até que eu consiga publicar esse dado, assim, ele já foi aceito com reformulações, esse artigo, da validade de critério, das escalas de amor que eu uso, tá? E como é que eu fiz isso? Assim, eu avaliei o amor da pessoa e o amor tem que ser um preditor de que as pessoas vão continuar namorando ou o preditor de que vão se casar. E aí, seis meses depois, eu perguntei, assim, ah, o que houve com o teu namoro? Aí eu tive um grupo A que disse, assim, terminei meu namoro, acabou, não quero mais saber dessa pessoa. O grupo B disse, continuamos namorando, isso depois de seis meses, continuamos namorando, e o grupo C disse, ó, noivei com essa pessoa, chamei pra morar junto comigo, me casei com essa pessoa depois de seis meses. E eu consegui demonstrar, assim, que com muito erro, tem muito erro de medida, mas de alguma maneira, assim, em seis meses, eu acho que foi um intervalo, talvez, curto, mas eu consegui demonstrar que o amor é um preditor desses comportamentos. Então, consegui avaliar, assim. Então, em eu tendo, fazendo essa pesquisa, uma pessoa que aplicar a minha escala vai enxergar, ah, tu teve um amor no nível tal, assim, teu nível de amor foi esse. Então, é muito provável que você, sei lá, se case daqui a um tempo, enfim, então, um amor nesse nível tende a evoluir pra um casamento. Então, já tem uma demonstração científica disso e isso é um uso profissional de uma medida de amor que pode ser utilizada. Então, e outros testes também são critérios comuns que podem ser utilizados também. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver esse tema de validade de conteúdo. Nós vamos falar do último tipo de validade. elas são construto, critério e conteúdo, tá? Então, isso é tema pra nossa próxima aula. Deixa aquele like, que deixa o professor feliz, tá? E obrigado pela audiência de vocês, tanto quem é meu aluno quanto quem não é. Fico muito feliz que você esteja vendo esse vídeo, tá? Então, nos vemos no próximo. Até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.